Fui e fiz o chá uma semana, dois dias, né? Não baixava muito, aí no terceiro já começou a baixar. Eu fiz uma semana, caminhando com dieta, nunca mais minha pressão aumentou. Quando eu descobri o diabetes e pressão alta, foi no início do curso. Eu estava na minissérie, na realidade. 2000 ou 2021? 2021, novembro, final do ano. Eu digo, eu vou começar a minissérie e já vou começar fazendo suco para pressão alta, porque eu fui para na UPA com ela lá com 20, né? Meu Deus, menina! Daí foi onde a médica me receitou aqueles remédios, glifage, hidroclorotiazida e o losartana. O meu colesterol, só com 250, ela queria me dar simbastatina. Eu digo, senhor, da onde? 50 só a mais. Isso aí eu tiro na alimentação, diminuo o carboidrato, faço caminhada e etc e tal. E assim eu fiz, né? Diminuir, fiz caminhada, mandei embora os remédios todinho e todinho. E como é que você controlou essa diabetes, essa hipertensão? Você fez o suco para a hipertensão? O suco de beterraba com chuchu, como eu venho acompanhando a Autora PS desde 2018, algumas coisas eu já implementei na minha alimentação daquela época. O gengibre, coloquei na minha vida muito açafrão. Todos os dias eu comia açafrão na minha comida. Eu mesma preparo o pó do açafrão. E quando veio a pressão alta, eu pensei, eu já tenho no corpo o açafrão há muito tempo e a gengibre. Então, quer dizer que esse pico não vai continuar. Fui e fiz o chá uma semana. Dois dias, né? Não baixava muito. Aí no terceiro já começou a baixar. É o tempo das coisas acontecerem. Eu fiz uma semana caminhando com dieta, tomando dois litros de água por dia com alho que eu tomava. Nunca mais minha pressão aumentou. Sensacional. Então hoje você não trata mais hipertensão. Dá normal. Medir sua pressão agora vai dar normal. Se você for medir agora, vai dar normalíssimo. Em uma semana. A gente não pode ter medo de usar as plantas para poder ajudar a melhorar a saúde. Porque se você conhece a ação da planta e sabe que ela é boa para tal coisa, e você pode tomar ela porque não tem nenhum outro problema, que ela vai interferir, então vai e toma a planta. Porque assim, se eu tenho pressão alta hoje e não cuido, vou tomar os remédios. Vai aumentar, vai piorar, porque vão dando outros problemas e a pessoa só vai se afundando. Isso é verdade. E é o retrato da vida das pessoas, né? Não ter condições de fazer nada diferente, toma um medicamento e vai se afundando nesse medicamento até precisar de outro e outro. Até que a saúde está tão debilitada e chega num ponto crítico. Eu gosto de acreditar que a gente sempre pode reverter o problema. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes a pessoa já destruiu tanto o organismo dela tomando remédio químico, que é difícil reverter, sabe? A gente melhora, a gente ajuda, mas é difícil reverter um organismo que está tão destruído por causa de medicamento químico. Eu acho que ser autor da própria saúde é esse caminho que você propõe mesmo para as pessoas. As pessoas abrirem os olhos e mudar desejo, mudar querer, mudar a forma de ver a vida, forma de ver o corpo, forma de ver as pessoas ao redor dela, nova forma de amar, nova forma de ver a vida, porque as pessoas olham muito com insignificância, certo? Para si mesmo. E para dar o primeiro passo, ela tem que se amar. Eu tenho que cuidar de mim. Você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida, porque só assim você vai poder ajudar todas as outras. Se você vai no médico e ele diz para você, eu não sei mais o que fazer com você, saber, então você mesmo tem que saber, você mesmo tem que procurar saber e não ficar naquela, ai, será que vai mudar a minha vida? A gente não se encontra por acaso, você não me encontrou por acaso. Tudo tem um objetivo maior, que é arquitetado, que é organizado, né? Para a gente estar aqui hoje comemorando-se seus resultados, tudo isso foi organizado. Então isso é muito importante, a gente entender que se você está esperando uma resposta, talvez a resposta já tenha chegado, você só não tem ouvidos para ela. A gente se abrir, se abrir para as coisas, né? Você tem que se abrir para as coisas, né?